Bom dia galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal M2 Motostor, canal de manutenção de moto, onde vocês podem acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia. O motinho da vez aqui ó, XT600 Supermotard já, tá? O motinho já veio modificado, veio aqui pra gente trocar aqui o botão de partida aqui, tá? O corte de ignição e verificar porque que o velocímetro não está funcionando, acredito que seja aqui no caracol, mas só acredito, a gente vai confirmar daqui a pouco. E aí vocês vão poder acompanhar com a gente qual que é o problema, se a gente vai achar o problema, se vamos achar a solução, mas primeiro vamos na ordem que achar o problema, né? Detectar o problema, depois a solução a gente corre atrás. Então tá aí ó, pra acompanhar o vídeo, acompanhar o serviço, se inscreva no canal aí, clica no sininho, no cantinho pra receber notificações de novos vídeos, dá um joinha pra gente, compartilhe, comentem e até daqui a pouquinho.